Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos que estão aqui na igreja a ficarem de pé, os que estão em casa podem ficar à vontade. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 23. Lucas 23, a partir do verso 26. Abriram? Quem não trouxe a Bíblia já está projetado aqui na parede. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que iam devir dias em que dirão, Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes, caia sobre nós, e aos alteiros, cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que será o seco. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, nós entramos em um assunto muito importante para a igreja. Nós entramos essa semana em um assunto que precisa ser trabalhado por todos nós. É o chamado... Qual é o assunto? Perdão. Né? Perdão. E aqui nós vamos ver Jesus, que foi e que é para nós, o maior exemplo de um homem servo de Deus. De um homem definido. De um homem que não olhou para o que ele era, para o que ele poderia ser. Ele não olhou para si. Mas Jesus olhou para cada um de nós. E nessa noite Jesus está olhando novamente para cada um de nós. Porque Jesus nos conhece. Ele sabe o que nós precisamos. E esse assunto, o perdão, é um assunto crucial na vida do crente. Porque muitas vezes o crente, ele fica doente. Ele adoece. Ele não sabe o motivo. Ele procura. Ele não sabe o que está causando aquela doença. Mas muitas vezes é a falta do perdão. Não só do perdão ao irmão que lhe ofendeu, mas perdoar a si mesmo. Jesus aqui, ele foi neste momento. Jesus aqui estava cumprindo o que o Pai havia, podemos dizer, determinado. Esse era o projeto de Deus. Não porque Jesus merecia de forma alguma. Mas porque não existia e não existe, nunca vai existir um homem que pudesse assumir o papel de nós pecadores. Só Jesus, porque ele era e ele era e ele é santo. Só o Senhor Jesus pôde fazer aquilo que ninguém, nem um pai, nem uma mãe, nem um melhor amigo, nem um tio poderia fazer por nós. Morrer em nosso lugar. Não só morrer em nosso lugar, mas ressuscitar, vencendo a morte por nós. Mas o problema do crente não é morrer, porque isso não tem como fugirmos disso. Como? Não é nós que estamos esperando a morte, não. É a morte que está nos esperando. Não tem como nós fugirmos disso. Pode demorar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, mas vai chegar no limite. E que todos nós iremos enfrentar a morte. Mas o problema do crente não é a morte carnal, não é essa morte física, não é a morte para essa vida, mas é a morte espiritual. E essa, Jesus venceu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, só isso era o suficiente para o crente, só isso. É ele entender a posição dele, pecador, a posição dele de inútil, a posição dele de, como é alguém que tem poder? É impotente, né? Uma pessoa impotente com relação à morte, em relação a Jesus, que é o médico dos médicos. Que é o Senhor dos senhores. Jesus é aquele que morreu, mas está hoje ressurreto. Jesus é que agora estava recebendo, na época, a pior condenação que podia existir para um homem. A morte de cruz. Não existia outra condenação pior do que essa. Não existia nenhuma outra condenação que pudesse, pelo menos, chegar perto a essa. Era humilhante. Era uma forma... Podemos dizer, né? Era um negócio cruel. E Jesus aqui estava. Os discípulos chorando, as irmãs chorando. Alguns já tinham, né? Já estavam já mais para lá do que para cá. Fugindo também, com medo, correndo. E Jesus agora, ali estava. Olha o nome do local que ele foi colocado, hein? Só de você já ler o nome do negócio, já dá, né? Como é que é o nome? Lugar da caveira. Olha para você ver o nome do local. Foi ali que ele foi crucificado. Entre dois malfeitores. Entre dois homens. Eles, sim. Receberam a condenação, podemos dizer, né? Para a época, justa. Porque eles eram bandidos. Mas Jesus não. Jesus não cometeu nenhum crime. Jesus não desobedeceu a homem nenhum. Mas foi levado pela inveja. Pela... O medo dos religiosos da época. Uma conspiração. E agora Jesus estava no meio de dois malfeitores. Um homem que foi rejeitado. Um homem que foi mal compreendido. Um homem que foi criticado. Não é isso? Jesus foi tudo isso. É interessante que... Antes de Jesus morrer. Olha o que Jesus falou com o Pai. Pai. Perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Olha para você ver o coração. Só Jesus. Não é? Por isso nós falamos. Jesus é um exemplo para nós. Um exemplo de humildade. Jesus aqui lhe deixa para nós o maior ensino bíblico para um homem ir para o céu. Porque não adianta nada, irmãos, nós estarmos aqui carregando a Bíblia debaixo dos braços, frequentando cultos, orando a Deus, dizimando, fazendo tudo aquilo que espera-se de um bom cristão. Mas se ele tem dentro do coração dele, mágoas, se ele tem dentro do coração dele um rancor, por uma pessoa. A Bíblia não nos ensina isso. Jesus deixou para nós um ensino glorioso. Porque o crente, muitas vezes, ele perde a bênção dele. Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção. Eu estou me incluindo, não é? Devemos nos incluir. Porque, irmãos, a Bíblia é muito fácil de ser pregada. É muito fácil. Você vem aqui, você lê um texto, você fica meia hora em casa praticando, não é? Vai diante do espelho. Errou, você corrige. É muito fácil. Você falar, você recitar versos bíblicos, é muito fácil. É muito fácil você olhar para o irmão e falar, irmão, olha, você bíblicamente está errado, hein? É muito fácil. Mas o difícil é você viver a palavra. O difícil é você viver baseado na palavra. Isso todos nós nos incluímos nisso. Não existe hoje um homem, não é, que diga, olha, eu não preciso. Porque eu sou a palavra, não é, literal. Eu, eu, está em mim. Está no meu DNA, a Bíblia, aquilo que Deus deixou, os mandamentos. Não existe isso. Pelo contrário, o DNA do homem foi mudado lá em Adão. Então, esse que fala, eu não peco, é o que mais peca. Porque já mentiu. Já é o mentiroso. Não é isso? Em Adão, nós adquirimos o que? O pecado. A desobediência. E pecar é isso. É você errar o... Pecar é você desobedecer a Deus. Então, agora, quando o Senhor Jesus ali fala, Pai, perdoa-lhes. Porque eles não sabem o que fazem. Olha que exemplo. E Jesus deixou esse exemplo para nós. Não somente em palavras. Jesus não deixou aqui, isto simplesmente aqui escrito, para que nós, hoje, pudéssemos ler o que Jesus falou. Mas nós vamos mostrar para os irmãos que Jesus, ele deixou também exemplos em atos, em atitudes. Logo depois, aqui, olha, depois Jesus ressuscita, quem que Jesus procura? Quem que Jesus procura depois que ele ressuscita? Os discípulos. Os que fugiram, que largaram ele. Os que abandonaram Jesus. Pedro. É ou não é? Jesus foi procurar Pedro. Você me ama, Pedro? Três vezes. Jesus perguntou para Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus podia falar assim. Rapaz, você é complicado, hein? Eu falei para você que você ia errar e você não me ouviu. Você falou que nunca ia acontecer aquilo. Mas na primeira oportunidade, Pedro, você falar que nem me conhece? Rapaz, que negócio difícil. Você falar que não andou comigo, Pedro. Você falar que você não me conhecia. Pedro, a que nível você chegou, Pedro? Jesus não falou isso. Jesus, quando ressuscitou, falou com as irmãs. Olha, fala com Pedro. Que eu ressuscitei. E depois Jesus fala com Pedro, pessoalmente. Pedro, você me ama três vezes. Meus irmãos, aqui está a atitude de alguém que realmente perdoa. O perdão é isso. E o perdão é essencial na vida de um crente, se ele quiser ser abençoado por Deus. Meus irmãos, mas o perdão, ele precisa ser sincero. O perdão, ele precisa vir da eternidade. Por isso o Senhor deixou aqui o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar nos nossos corações. Se você não alcançou esse nível, não é? Está certo. Mas ora ao Senhor. Peça ao Senhor. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, e muitas das vezes, muitas das vezes, nós machucamos alguém, ou nós ofendemos alguém, muitas das vezes, sem saber. Sabia disso? Ou você acha que só você faz isso? Você acha que só você ofende alguém sem ter aquela intenção de ofender? Mas, irmão, nós vivemos num ambiente onde o Espírito Santo, ele flui. Então, muitas vezes, o crente, o servo de Deus, ele faz coisas na carne, muitas vezes. Faz. Fora da comunhão. Mas não é que ele foi maldoso no falar um comentário, ou fazer alguma coisa, ou chutou a sua canela. Muitas vezes, foi sem. Jesus falou, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso também. Não é só você, não. Porque, muitas vezes, a pessoa, olha, você falou um negócio que eu não gosto, mas não foi com essa intenção. Muitos são assim. Porque esse ambiente é o ambiente espiritual. Então, nós acreditamos que as coisas que são feitas, não é que todos nós aqui, já somos novas criaturas. Já houve em nós o novo nascimento. Já houve em nós o começo ou um processo da conversão. Aquilo que fazíamos lá fora, aquilo que fazíamos antes de aceitar Jesus, não está mais em nós. Nós já fomos libertos disso. Então, muitas das vezes, nós devemos acreditar e aceitar o pedido de desculpa de alguém. E muitas vezes, a pessoa vem com sinceridade, irmão, você me perdoa, não é? Eu, realmente, eu fiz aquilo, mas não foi a minha intenção, eu nem percebi. Eu falei alguma coisa, eu te agradeço. Perdão, desculpa. Não vou fazer de novo. E muitas vezes, a pessoa fala, olha, não é, tá bom. Certo, mas, ó, não foi do coração, não, viu? Você foi da boca para fora. Foi da boca para fora aquele pedido de desculpa. Tem certeza disso. Meus amores, a palavra nos fala que Jesus, Ele deixou para nós muitos ensinos. Ensinos maravilhosos. E nós precisamos, simplesmente, entrar no tempo de Deus e deixar Deus operar na nossa vida. A palavra nos fala que, quando alguém, um irmão, te afrontar, ou ele... Vamos ler lá, o texto da semana, né? Lá em Mateus, isso, Mateus, Mateus 18. Vamos lá, Mateus 18, verso 15. A palavra fala o seguinte, olha, ora, Mateus 18, verso 15. É onde nós estamos estudando essa semana, não é? Mas, se você não teve tempo de ler a palavra, de ouvir a escola bíblica, ou fazer o estudo, vamos dar aqui uma pequena... Não vamos falar muito, não é? Porque, vamos lá, Mateus 18, verso 15, assim, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganha a teu irmão. Foi isso que Jesus ensinou. Se o teu irmão foi, te ofendeu, te maltratou, chutou sua canela, invadiu o seu espaço, você tem todo o direito de se aborrecer. Lógico que tem. Foi uma invasão à sua privacidade, foi uma invasão à sua pessoa, uma agressão, isso. Mas, o que que Jesus ensinou? Vai a ele. Chama a ele, conversa com ele. Mas, às vezes, a pessoa fala assim, olha, Eu acho mais fácil eu chamar uma irmã da igreja e falar, Irmão, olha, onde há que irmão? Ora por mim, porque um irmão me ofendeu e eu fiquei muito aborrecido com ele. É bom isso. Mas, não está isso na palavra. Jesus ensinou, se teu irmão te ofendeu, você vai a ele, primeiro. Porque, se você fizer isso, você não está causando o mal-estar. Entendeu? O coração, o Espírito Santo, ele ensina isso. Se teu irmão, não é? Você vai a ele, liga para ele, conversa com ele, chama e senta e acerta a situação. Se você chegou em casa, falou com o esposo, falou com o esposo, falou com o filho, falou com o irmão, falou com a irmã, você já não está mais atendendo aquilo que Jesus ensinou. Não é que não vai dar certo. Pode. Mas a intenção do seu coração não era obedecer. A intenção do seu coração, muitas das vezes, poderia ser, expor a situação. E a palavra é clara, olha, você vai a ele em particular. Vai a ele em segredo. Ora ao Senhor antes. Ora ao, em vez de você pedir oração na igreja, ora ao Senhor. Senhor, tem misericórdia em mim, eu preciso conversar com o meu irmão. O Senhor vai me dar paciência. O Senhor vai me dar, Deus aqui, condições de fazer isso, de ouvir, morder minha língua. Às vezes a pessoa tem um temperamento mais forte. Senhor, eu não vou perder a minha bênção. Eu vou, meu irmão, eu vou falar com ele que ele me ofendeu. Ele vai pedir perdão e nós vamos sair dali entendidos. Pronto. Fala com o Senhor. Não precisa pedir oração na igreja. Fala, irmão, o irmão me ofendeu. Eu acho que não foi. Eu acho que foi proposital. Eu acho que ele fez aquilo porque ele queria fazer. Aí você já está, não é isso? Deixando aquilo que é o ensinamento bíblico e fazendo aquilo que está no seu coração, na sua mente. Mas Jesus foi claro. E aí ele falou, se ele te ouvir, você vai ganhar o irmão. Mas se ele não ouvir, aí você chama a testemunha. Aqui, olha. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Às vezes, pela boca de um ou dois, você vai conseguir dizer com que ele entenda. Mas se isso não acontecer, aí sim. Aí ele falou, olha. Se não escutar ainda, depois dessas duas tentativas, aí você vai à igreja. Aí você chama o pastor. Certo? Então, é simples. Não precisa, muitas vezes, nós ficarmos, né, magoados, entristecidos, um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Não, meus irmãos, Jesus, olha, ele foi na hora ali. Jesus estava ali, sozinho, abandonado. Os discípulos ali, prontos para fugir. E Jesus foi na hora. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Pedro, aqui, olha, se nós continuarmos o termo, Pedro falou, Jesus, olha, vamos lá. Então, é o seguinte, olha. Então, quantas vezes nós devemos perdoar um irmão? Sete vezes? Então, tem um limite agora? Então, eu devo perdoar meu irmão sete vezes. Depois da sétima vez, sabe por que Pedro falou isso? Porque os abinos ensinavam o seguinte, olha, o bom judeu, ele tem que perdoar três vezes. O cara vai lá, te deu uma bufetada, você fala, amém, está perdoado. Pode dar mais duas. Mais duas, está perdoado. Da igual para frente, você está no meu caderno, né? Da igual para frente, você está aqui no meu caderninho negro. Você some da minha frente, você não me encontra. Se eu estiver na esquina, você está na outra. Some da minha frente. Não me conhece mais. Aí, Pedro, para querer, né? Jesus, então, nós temos que perdoar sete vezes. Três e três, seis. Eu, como sou santo, mais umazinha, né? Três e três, seis. Eu vou ser duas vezes bom. E agora, eu vou ser santo, que eu vou ser sete vezes. Aí, ele caiu no cavalo e falou assim, não. É setenta, hã? Cadê? É setenta vezes sete. Setenta vezes sete. Aí, Pedro entrou em parafuso, coitado. Eu sou santo, mas nem tanto, né? Meus irmãos, esse texto, esse assunto é muito importante para nós. Porque esse assunto de problema mal, maltratado, intriga entre irmão, coisas... Isso acontece, não só dentro da igreja. Não só dentro da igreja. Às vezes, também acontece em casa, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe. Acontece. No trabalho, acontece. Isso é uma coisa que acontece em todos nós, porque está em nós isso. Querer ser melhor do que o outro. Não se humilhar. Jesus falou uma coisa, olha, se alguém quiser me seguir... O que ele falou? Nega a si mesmo. Tome a sua cruz. Quantas vezes na semana? Todos os dias. Tome a sua cruz todos os dias. Meus irmãos, a cruz aqui, não era um fardo que as pessoas falam hoje. É, cadê a sua cruz? A sua cruz ficou em casa? As pessoas falam isso, né? A esposa, né? Cadê a cruz? Ficou em casa, você veio sozinho, né? Não. Não é isso que Jesus está falando, não. Não é isso, não. Tomar a cruz aqui é o sofrimento que Jesus passou. Tomar a cruz aqui é a humilhação. Toma a sua cruz e siga-me. Toma. Porque a palavra fala que os humildes serão exaltados. Por isso que é importante você se humilhar muitas vezes. Você ir no irmão, né? Pedir perdão e perdoar de verdade. O Espírito Santo faz isso. O perdoar de verdade é quando o Espírito Santo toca no seu coração e você esquece. Você não pega o problema e coloca ali, empurra um pouquinho, sabe? Aquelas trempes de fogão que você quer fazer aquele negócio, está lá. Aí você... Não, esse aqui está demorando um pouquinho mais, vou botar lá para o fundo e vou puxar para frente. Não é aquilo que eu quero mais rápido. Mas amanhã eu vou tratar daquele assunto. Não, não é isso. O perdão bíblico é esse aqui, olha. É perdoar de verdade. E o homem só vai alcançar isso no Espírito. Se ele estiver na carne, se ele estiver fora do Espírito, ele não perdoa nunca. Meus irmãos, e Deus deixou para nós esse ensino. Por isso que nós clamamos todas as vezes que nós começamos um culto. Nós não fazemos nenhuma reunião sem um clamor pelo sangue de Jesus. Nós não podemos fazer nada. Você não pode sair da sua casa sem você acordar e orar ao Senhor. O Senhor, a poder no sangue de Jesus, perdoa os meus pecados. Por quê? Porque Deus sim, perdoa o homem. Deus sim, perdoa o homem. E é por isso que o nosso relacionamento com Deus dá certo. Sabia disso? Por isso que você é abençoado por Deus. Por isso que você ora ao Senhor. O Senhor abre uma porta de trabalho. Senhor, meu filho está passando mal. Senhor, meu filho precisa de uma cura. E Deus atende, sabe por quê? Porque quando você clama e você confessa a ele o seu pecado, você dá nome ao seu pecado. Senhor, hoje, Senhor, eu falei uma mentira. Senhor, hoje, eu pensei mal a respeito do meu irmão na igreja. Hoje, eu não aguentei. Meu esposo fez um negócio que eu perdi minha bênção, Senhor. E eu quis que ele... Entendeu? Acontece. Então, você tem que nomear, você tem que colocar nome, você tem que confessar ao Senhor. E quando você confessa ao Senhor, Deus perdoa. Porque há poder no sangue de Jesus. E não existe pecado maior do que aquilo que Jesus passou aqui nesse momento aqui na cruz, que o sangue dele foi derramado por nós. Ali, o véu do tempo se abriu de cima para baixo, dando a nós um novo caminho, dando a nós uma nova oportunidade, dando a nós acesso à santidade de Deus. Por isso, meus irmãos, nós somos abençoados pelo Senhor. Porque Deus verdadeiramente perdoa as nossas transgressões. E Ele nos ensina a fazer a mesma coisa. Ele nos ensina. Por isso, está aqui a palavra do Senhor, não é? Jesus foi. Jesus procurou os dois discípulos no caminho de Amaus. Jesus foi lá nos discípulos, onde eles estavam, morrendo de medo. Jesus apareceu e disse, olha, paz seja convosco. Por isso, meus irmãos, o pedido de desculpa tem que ser feito. Pai é o irmão, conversa com ele. Se acerte. Agora, perdoe. Perdoe no Espírito. Ora ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, me dê autoridade. Mesmo que eu fale, Senhor, me dê autoridade para falar em teu nome, Senhor, me dê autoridade para perdoar, Senhor, aquele que está ao meu lado. E o Senhor vai assim nos abençoar. Porque quando nós oramos ao Senhor, e nós pedimos pelo nosso irmão, pelo nosso transgressor, não é? A palavra fala, Jesus ensinou. O que Jesus ensinou? Cadê aqui o negócio que fala da oração do Pai Nosso? Venha ao teu reino e seja feito à vontade, assim como na terra, como no céu. Não é? Porque se perdoados aos homens... Cadê? Onde é que está? E perdoa o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que você quer que Deus te perdoe, sendo que você não consegue perdoar o seu irmão? E olha, a nossa ofensa perante Deus é muito maior do que às vezes uma coisinha que acontece. Um desentendimentozinho. Às vezes o irmão nem sabe o que ele fez, o que ele te ofendeu. Mas o nosso pecado não. O pecado que nós cometemos, muitas vezes, ele é trabalhado. Entendeu o que eu quero dizer? O homem, às vezes, ele peca, ele se programa, ele vai, ele dá umas vira-volta ali, ele vai e ele peca. Ciente, consciente. Mesmo esses, essas ofensas são perdoadas por Deus. O negócio é você ser pego no meio do caminho e não tiver tempo de pedir perdão a Deus. Aí é complicado. Mas, se você pedir perdão a Deus, Deus perdoa. Por isso, meus irmãos, esse assunto é o assunto que precisa ser trabalhado. Entra no meio da igreja. Não precisa você falar, agora eu vou perdoar todo mundo. Não, vai lá. Vai no irmão. Conversa com o irmão. Esse é o ensino bíblico. Diz a ele, você me ofendeu, você me maltratou. O que você tem que dizer? Ele vai falar. Às vezes, ele vai ficar até surpreso. É verdade, olha. Perdoe. Jesus falou isso. Eles não sabem o que eles fazem. Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, essa mensagem é uma mensagem para ser pregada domingo à noite? Não é uma mensagem de salvação? Não tem um visitante? Cadê o que que o visitante envolve isso? Mas é uma mensagem apropriada para nós. Porque muitos irmãos estão dentro das igrejas, como eu falei, com dor no coração. Doentes, porque eles não sabem perdoar. Eles não esquecem. Eles não esquecem. Existem mágoas, existem assuntos maltratados há anos. Os irmãos, principalmente dentro do relacionamento, uma amizade, um casamento, ou de pai para filho, de filho para pai, entre parentes. Existe isso. Então, meus irmãos, olha, quando o Senhor mostra alguma coisa, é porque precisa ser tratado. Agora, por que tem que ser tratado? Eu não sei. Vai ver que Jesus vai voltar amanhã, não é isso? Ou semana que vem. É uma revelação do Senhor. Não estou aqui falando que vai voltar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Só Deus. Mas se Ele mostrou, com certeza. Porque Ele quer um crescimento maior do Seu povo. Porque o Espírito Santo, Ele precisa ter lugar, não é? No coração do humilde, no coração daquele que está perdoando, daquele que está pedindo perdão. Isso também faz parte. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, como igreja, levar esse assunto a sério. Às vezes você não tensa, às vezes você acha mais fácil, olha, eu não vou procurar porque eu não quero um confronto, eu não quero, não é? Não. Não faça isso. Procure. Está ofendido? Procure. Converse. Que seja para o telefone, que seja aqui na igreja. Vamos, ó, falando, vamos tomar um café? Vamos. Vem aqui na minha casa, vou aí, pronto, resolva. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos preenchendo somente um banco na igreja. E muitas vezes quem sofre mais é o que não perdoa, sabia? É o que não perdoa. Aí você vai, você vê o irmão e está lá toda alegre, bonitinha, dando, não perde uma reunião na igreja, não perde um culto, não perde uma visita, não perde uma festinha. E você, aborrecido, está em casa às vezes, ó, comendo unha, né? Aquele bandido está lá e eu estou aqui na luta, né? Pronto, resolve o problema, gente. A Bíblia fala isso. Quem sofre é você que não perdoou, ou que não tratou o assunto. Às vezes ele nem sabe, por isso que ele está lá, andando numa boa, como não tivesse acontecido. Porque realmente para ele nada aconteceu. E vai para o céu e você vai ficar aí na luta. Acontece isso. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aproveitar esse momento oportuno. Não só aqui para a igreja de Pampo, não, não, o Ronil, não, 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 para toda obra. Ontem no Japão, nós pregamos isso também. Hoje, hoje na Coreia, ao contrário, ontem na Coreia, tudo, todo o assunto nosso agora vai ser esse. Por quê? Porque tem uma necessidade, o Espírito Santo tem pressa de trabalhar na igreja, de curar a igreja, de tirar as enfermidades, de tirar a mágoa, de tirar o mal-estar, de tirar tudo. Vamos abrir o coração, irmãos. Ora ao Senhor, Senhor, eu tenho dificuldade de, eu quero receber uma bênção, você vai fazer isso aqui agora. Você vai sair desse culto hoje, não é? A sua cadernetinha já está lá, tem uns 10 que eu vou ter que procurar amanhã. Amanhã o negócio vai ser feio, né? Mas está certo, é isso mesmo, hoje, começa hoje, deixa para amanhã não, liga hoje mesmo. Hã? É, não espero porque meia-noite, Jesus volta aqui meia hora, meu irmão, você está na luta, né? Isso é bíblico. É coisa da minha cabeça? Não, está aqui na palavra, eu mostrei para os irmãos. Então aproveite e coloque a nossa vida, coloque a sua vida no altar do Senhor. Amém? Nós vamos ouvir o louvor e você vai nesta hora orar ao Senhor, né? E você vai falar, Senhor, que a palavra do Senhor, que o Teu ensino possa achar lugar no meu coração. E que eu possa fazer como Jesus. Não ficar simplesmente no pedido, numa oração. Mas que eu saiba executar a Tua orientação. Amém? Vamos ouvir o louvor. Amém. 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 Eu quero só dar a luz E no céu a ponte vai ser luz A vida me morreu E a sangra se envelheceu por mim A teu amor, meu Senhor E teu eterno salva-te Eu só quero ver, meu Deus é o Senhor E sem a tua mão, derramo o teu poder em mim Amém E sem a tua mão, derramo o teu poder em mim E sem a tua mão, derramo o teu poder em mim E sem a tua mão, derramo o teu poder em mim E sem a tua mão, minha Deus é o Senhor E sem a tua mão, derramo o teu poder em mim Seja assim, Deus me torne, só te rouba o meu Senhor, porque eu quero salva-te do Senhor. Eu só quero ter um lugar no seu Senhor, que seja a tua mão, que não o teu poder em mim. Eu só quero ter um lugar no seu Senhor, que seja a tua mão, que não o teu poder em mim. Eu só quero ter um lugar no seu Senhor, que seja a tua mão, que não o teu poder em mim. Amém? Colocado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos. Meus irmãos, o céu nos espera. O céu nos espera. Tudo já está preparado. O caminho já está pronto. Jesus é o caminho. Basta nós andarmos em Jesus, andarmos na palavra. A salvação é importante, mas para nós alcançarmos a salvação, nós temos que entrar no caminho. E o caminho, não é? É esse. Exatamente isso. Vamos ter uma palavra de glorificação ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós bem dizemos ao teu nome. Ó Deus, porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, a perdoar. Ó Deus, o Senhor tem nos ensinado aquilo que é, ó Deus, vindo da eternidade para as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos por este carinho, por este amor, ó Deus, que o Senhor tem tido para connosco. Nós te bendizemos, Senhor, porque a tua misericórdia tem sido a forma de não sermos consumidos. É verdade. Senhor, nós te louvamos, porque a cada manhã o Senhor tem sido com o teu povo. Amém? O Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Por isso, nós dizemos ao Senhor esta noite que nós amamos ao Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é aquele que é tudo para nós. Nós te bendizemos, Senhor, por esta noite na tua presença. Nós te louvamos, Senhor, por sermos chamados servos do Senhor. Ó Deus, nós te bendizemos assim em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Boas irmãs, esse assunto não acaba hoje, não é? A semana toda nós vamos trabalhar nesse assunto. Existem muitos versos bíblicos falando sobre isso, não é? Ensinando como ir para o céu. Você quer ir para o céu? Viva a palavra. Amém. Vamos orar. O Senhor mostrava alguns dons. Amém. Amém. Vinha uma irmã que ela tinha... Não, vinha uma irmã em um treinamento com uma espada. Mas interessante que essa espada, ela não tinha corte nenhum. Você pensou? Às vezes quando você pega uma faca moladinha, o negócio dói menos, parece, né? Mas você pega uma bicha cega, o negócio dói com força, não é? E essa pessoa estava aqui trabalhando com a espada sem corte nenhum. Um ferreiro foi até ela, pegava a espada, levava no fogo e aí o corte, não é? O corte aparecia. Ficava molada. Entregava para a irmã. O que isso quer dizer? Qual o entendimento? Por que o Senhor deu um dono desse jeito? A Bíblia sem o Espírito Santo é uma espada sem corte. É só história a respeito de Jesus, de um povo que foi salvo e um povo que vai para o céu. Só isso. Mas quando você abre a palavra no Espírito, você ora ao Senhor antes de ler a palavra, o Espírito Santo vai colocar a vida na palavra. A letra, ela deixa de ser simplesmente a Bíblia Sagrada, palavra da vida, para ser a palavra viva. E aí sim, aí você vai viver. Você vai saber perdoar o irmão. Sabe por quê? Porque o ato de perdoar é uma gratidão a Deus. Porque se você pede perdão a Deus pelas suas ofensas, você também tem que saber perdoar o irmão. Então você vai perdoar o irmão em gratidão aquilo que Deus te perdoou. Porque a oração faz isso. A oração, ela gera vida. Você, quando ora em nome de Jesus, você está orando em nome do amor de Deus pelo homem. Aí isso gera vida. Jesus ali, olha, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Vida. Quando nós oramos, nós perdoamos. Estamos tirando vida. Por quê? É profético. Faz parte da palavra. A espada aqui, olha, é exatamente isso. Não é? Uma palavra sem orientação do Espírito. Simplesmente a letra. Lê de qualquer maneira. Lê para dormir. Não é? Não. Tire tempo em casa. Estude a palavra. Não simplesmente leia. Não é isso? Estude a palavra. Ore ao Senhor. Peça um entendimento, discernimento. E você vai ver como que Deus vai falar ainda mais com você. Um homem que tem um projeto para a sua vida, mas ele tem colocado o lado material em primeiro lugar. Dando prioridade ao lado material. E o Senhor diz a ele, nessa noite, para ele mudar. Essa ordem. Pois o importante para esse projeto, dar certo, a vida espiritual tem que ser colocada em primeiro plano. Exatamente isso. Está por quê? O espiritual governa o material. Buscai primeiro o reino dos céus, não é? Reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Coloque na sua vida em primeiro lugar o projeto espiritual. Tudo. Coloque nas mãos do Senhor. E você vai ver como que Deus vai colocar tudo em hora e tudo vai dar certo. Não tem erro. Não vai ter erro. Quando um homem busca primeiro o Senhor e depois as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Mais alguma coisa? Passou o sábado? Quer encerrar alguma coisa? Amém? Vamos orar encerrando esse culto, então? Senhor Deus, nós, nesta hora, Senhor, pedimos uma bênção da parte do Senhor. Meu Deus, que esse culto, Senhor, a Tua Palavra, o Teu ensino, possa gerar vida nos corações. Possa gerar, ó Deus, uma transformação nas mentes, nas atitudes, nas ações. E que nós possamos, Senhor, ser melhores servos do Senhor. Que possamos ser melhores irmãos em Cristo. Que possamos ser melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, Senhor. Melhores patrões, melhores empregados. Que possamos ser uma pessoa melhor. Isso porque Jesus morreu por nós. E hoje Ele vive nos nossos corações. E por isso, ó Deus, nós somos como crianças dependentes do Senhor. Dá-nos uma bênção. Que tenhamos, ó Deus, uma semana de vitórias na Tua presença. Oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces eternas, consolações e os dons, a bênção do Espírito Santo, sejam derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sábado, estaremos aqui novamente, por certo, dentro do mesmo assunto. Como dizemos, temos muitas, muitas, muitos assuntos, muitos detalhes que precisam ser vistos por todos nós. Amém. A paz do Senhor. Os irmãos que estão nos acompanhando pelo Zoom, a paz do Senhor. Os irmãos que quiserem assistência, estamos à disposição. Amém. 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 Amém.